Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvisteis que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai é maior do que eu.